Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Solvika, beleza com vocês? Antes de ver esse bicho, deixe o seu like, seu like é muito importante para a Taverna de Solvika. O que nós vamos fazer aqui hoje? Hummm, vamos ver o que? Um trailer, sim, o trailer de Cavaleiros do Zodíaco, o Netflix, o tão polêmico trailer, né? Com muita coisa que aconteceu, vamos lá, vamos rodar essa bagaça e vamos ver o que está rolando. Primeiramente, uma série original da Netflix. Aí, aí, que é isso? Parece a Ilha da Reina da Morte, não. Os Cinco Picos aparecem. Logo em seguida, aparece o Grande Mestre do Santuário com a Caixa de Pandora de Pegasus, beleza. Aí o Pegasus vai lá, dá um socão no chão, o Cassius sai voando, aí ele joga uma moeda no chão. Essa moeda difícil de engolir. Beleza, se transforma no Cavaleiro de Pegasus, o Shiryu Yoga, né? Opa, pera aí, tem uma coisa errada ali. Tem uma coisa errada, sabe com o quê? Com o Shu, meu irmão. O Shu virou uma mulher, tá? Aí vem helicópteros atirando um monte de coisa. Ah, lá vem de novo atirando. E o Shu sai voando. E ele vira uma mulherzinha mesmo. O Shu, o Rei, tá ali, ó. Tem peito e tudo, cara. Ai, meu Deus. Quando o Skordão avança, aparece nosso querido amigo Ike de Fênix e o Cassius como um bendito Cavaleiro de... Um Cavaleiro Negro, né? Cavaleiro do Zogico Santo de Ceia. Ai, a Marinha apontando pro nosso querido Ceia. Só da Netflix. Tá, beleza. Aí eu pergunto... Aí a gente para assim, para e pergunta, se pergunta. Se pergunta da seguinte maneira. Qual foi o ponto que vocês acharam que mais intrigante dessa história? Cassius virando um Cavaleiro Negro? Tá, beleza. Normal. Tranquilo. Aí vem uma par de helicóptero atirando bombas pra cima dos Cavaleiros. Cara, pra mim isso também é normal. Porque tem que ter uma evolução, um diferenciamento, já que é uma série pra dar Netflix pro público. Uma roupagem diferente. Só que há um exagero. Um exagero, tá? A gente sempre soube que o Cavaleiro mais, vamos colocar assim, afirminado, né? Sempre foi o Shun. Tanto que teve aquela piadinha. Meu personagem predileto é o Yoga, mas enfim. Sempre tem aquela piadinha com o Yoga. O que aconteceu na Casa de Libra, fica na Casa de Libra. Pois é, gente. Exagerando um pouquinho nessa parada aí. Transformando o Shun de Andrômeda numa mulher. Certo? Nada contra isso. Mas eu acho que o diretor oficial, sei lá que preula que é, da Toei, ele colocou no Twitter algumas informações aí de que o mundo evoluiu. Beleza, tal. Tranquilo, beleza. Que tem gays, lésbicas e lá, lá, lá. E deveria incluir uma mulher no grupo dos cinco. Tá? Já que o Shun era mais afeminado. Certo? Colocaram o Shun dessa forma. Eu acho que... Poxa, tem tanta Amazônia pra colocar. Tinha a Marim. Tinha a própria China, que é mais ativa dentro do grupo. A Juni. Que é justamente o affair, né? Do nosso querido Shun. E como fica a história dele ser o receptáculo? O corpo, né? Que guarda a alma do Imperador Hades. É. São assim, são essas perguntas que ficam intrigantes e ficam... Me deixam com a pulga atrás da orelha. Como qualquer outro apreciador da série Sun-C. Beleza? Eu não tô aqui pra recriminar, blá, 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 blá. Que... Eu queria que o Shun fosse 100% mulher, 100% homem. Mas eu acho que tem uma pitada de crueldade em cima disso aí. Do cara. Uma chacota em cima dos fãs, tá? Porque, tipo... Nós sabemos, na maioria da parte do mundo, Que os fãs de Sun-C. são os mais rigorosos. Né? Com a cronologia e a partida certa de cada frame. De cada momento da história de Sun-C. Eu espero que vocês tenham visto, Talvez da mesma maneira, ou de uma maneira melhor do que eu. Mas esse é o meu ponto de vista. Ainda prefiro que o Shun seja o Shun. Shun de Andrômeda. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Porque aqui, 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 aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cê lula é capró? Venha beber na taverna de tio Sovica.